É, que é o proprietário. Porque o único documento que você pode falar, eu sou dono, sou proprietário, eu tenho domínio, é a certidão de propriedade. Qualquer outro documento, a escritura pública sem registro, a REURB, o título da REURB de organização fundiária, não são documentos que você pode falar que você é proprietário. Então é complicado. Esse tipo de imóvel rural, normalmente você vai conseguir regularizar ele por uso capião. Existem outros meios para regularizar o imóvel, né? Consegue, consegue. Nós temos várias formas de regularizar o imóvel, né? Tem a forma da ação de reedicação do registro público, tem a ação de marcação de terras, tem a ação de reedicação compulsória, mas quando eu compro um imóvel irregular, na verdade eu tenho um justo título. Esse contrato, a escritura pública, o contrato de gaveta, o instrumento particular, ele é reconhecido como um justo título. E aí muitas vezes, quando você não consegue regularizar o imóvel através da reedicação diária, reedicação do registro público, a saída é o uso capião. Por quê? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. E aí tem muita gente que fala muita besteira sobre o uso capião, né? Ah, mas o uso capião rural, eu preciso ter no máximo 50 hectares. Não é verdade. Nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. Algumas espécies, entre elas o uso capião constitucional, especial, ele tem limite de metragem para o imóvel rural. Você não pode passar de 50 hectares. Mas nós temos no Brasil outras espécies do uso capião, como a extraordinária, a ordinária, então não tem limite de metragem. O imóvel pode ser enorme, muito superior, muito maior que 50 hectares. E mesmo assim você consegue fazer o uso capião e consegue ganhar a ação. dar o direito de registro. O grande segredo do uso capião, o grande poder do uso capião, é que ele te dá o direito de registro. Você transforma a sua posse em registro. Agora, aí que está também, uma dica que eu queria dar para vocês, com muito carinho, que eu quero o bem de vocês, vocês têm um mocinho aí que nasceu, vocês não podem fazer o negócio errado, né? Para ele não passar nervoso. O que eu falo? Compra com calma, faz um contato preliminar. Após a topografia, vocês vão descobrir se a área está correta ou não. E vocês vão descobrir se esse imóvel está matriculado ou não. Me parece que está. Me parece que a área é maior. Aí com essa topografia, esse georreferencial, ah, é despesa, é gasto. Não é não, é segurança. Para vocês não entrarem numa fria. E amanhã, para vocês tentarem uma regularização através de retificação, ou seja, fazer no cartório o desdobro, né? Vocês se livrarem daquela área maior e ter a área de vocês, é mais fácil. Aí vai muito de cartório, né? Vai do entendimento do oficial, se ele entende que dá para fazer retificação ou não. Se não der, aí é uso campeão. Aí é uso campeão e vocês podem usar o uso campeão extraordinário. Pode ir nesse segundo contrato, no último contrato. Esse último contrato, o primeiro a gente já sabe qual que é. É o contrato preliminar. Ou o compromisso. O último contrato, a gente não sabe qual que é. Porque a gente vai depender do georreferencial, da planta, né? Depois do georreferencial, a gente vai descobrir o que a gente está comprando. Se realmente não existe possibilidade de retificação, aí é melhor fazer o quê? É melhor fazer uma estrutura pública, se possível, se o cartório da região permitir fazer o tabelão de notas. Se ele não fizer, faz uma sessão de posse. Tanto faz. O melhor que seja feito é a escritura pública. Se não for possível porque o tabelão da região, os escreventes não fazem, faz a sessão de posse. E aí você regulariza através do uso campeão. Só que dentro dessa escritura pública, ou dessa sessão de direitos possessórios, eu oriento vocês a incluírem uma cláusula que chama assim, ó. Soma da posse. Soma da posse. Olha que legal, gente. Isso é real, hein? Eu compro a posse de vocês. Vocês têm 10 anos de posse. Eu faço uso campeão amanhã, no meu nome. No nome da minha esposa. E aí eu faço uso campeão no meu nome, no nome da esposa. Só que eu nunca tive posse. Eu tenho um dia de posse. Mas eu faço com base na posse de vocês. Então a soma de posse é muito inteligente, é muito legal. Porque se vocês conseguirem mencionar isso dentro da escritura pública, se o tabelião, se o escrevente autorizar, tem muito escrevente que tem medo da palavra posse, né? Ele não põe. Tem medo. Mas se vocês fizeram isso dentro da escritura pública ou num contrato particular, nesse segundo contrato, vocês conseguem fazer uso campeão no nome de vocês, com a posse de quem vocês estão comprando. Entendeu? É. E é muito legal isso, é muito inteligente e protege vocês. Porque o uso campeão judicial em andamento aplica o quê? A soma 237 do Supremo. Ele poderá ser arguido em matéria de defesa. Então quem vendeu pra vocês? Se vem a falecer, vamos dizer que os herdeiros ingressam com uma ação contra vocês. Reivindicatória, uma ação de arbitramento de aluguel. Vocês conseguem se defender. Vocês têm uma linha de defesa. Vocês têm uma estratégia de defesa. A soma da posse, o interessante é que vocês comprem a posse de alguém que tenha muita posse, né? Cinco anos, dez anos, quinze anos. Porque isso ajuda vocês a usarem o melhor uso campeão que tem das 36 espécies. Que é o mais... É o uso campeão melhor que tem. É o extraordinário. Mas por que muitas vezes eu não consigo usar esse uso campeão? Porque o lápis temporal dele é muito longo. é quinze anos de posse. Já foi vinte no Código Civil do passado. Então, por isso, o ideal é que vocês mencionem quanto tempo de posse essa pessoa que está vendendo tem. Isso é legal. Ah, entendi. Não sabe quanto tempo de posse ele tem de fato, né? Teria que perguntar pra ele, né? Quanto tempo de posse você tem? Direta ou indireta, né? Isso é importante. Esse tipo de negócio, é claro que dá pra presumir o risco, igual a gente está falando, diminuir esse risco. Mas sempre é um negócio que pode dar problema, né? Eu falo que no Brasil, quando nós compramos um imóvel regular, regularizado, já existe risco de dar dor de cabeça, né? Você imagina um imóvel irregular, né? E nesse caso, quer queira, quer não queira, o imóvel está irregular, né? Porque, por mais que esteja no nome do proprietário, o imóvel está no nome de quem está vendendo, né? Pra a gente ficar aqui. Mas não foi o quê? Não foi desmembrado. Ele está vendendo parte da área. Ele está vendendo parte da matrícula, parte da transcrição. De certa forma, não está trocando registro por registro, né? Tá?